Música Mas então conta pra gente sobre o Street 4 Assim, a mudança que foi Assim ó, cara, SF4 Mudou completamente Fighting Games Porque tava numa época que tava tudo meio morto Coffee tinha o 12 Que era uma tech demo Ele era uma tech demo, aquilo ali não era um jogo A gente não pode chamar aquilo de jogo E... né, Coffee Coffee 12, SF4 A gente tá falando de tipo 2008, alguma coisa assim A gente ainda não tinha LoL, eu não tenho certeza, mas assim ó, CS Há um longo tempo a gente tá, essas alturas Tá no social, eu acho Mas CS tá estabelecido a essas alturas Tem um monte de coisa que tu joga no PC ali, dane-se Fighting Games Fliperama primeiro, Fliperama no Japão Primeiro, boa sorte Em conseguir uma versão do Street Fighter 4 legalmente No Brasil, boa sorte Tipo, não tinha como Coffee, a gente tá vivendo de passado Porque tu vai jogar o que? Tu vai jogar o que? Tu vai jogar New Wave? Tu vai jogar Coffee 11? Não, Coffee 11 é bom É bom Mas... Coffee 11 me lembra o 2003 É o tempo do jogo Não acho que eu lembro É, é Coffee 2013 era feito pra pessoas construídas diferentes É, tipo, eu tenho que te falar Tipo, eu sou culpado disso aí Tipo, eu me encaixo nesse perfil Porque eu joguei 2003 por muito tempo Uma... Tu olhava de quê? De gato? Eu olhava de Dolon E Yuri Caraca, Dolon Ah, mas Dolon não precisa nem dizer, né? Outro pega Dolon e tu tá trolando Infinitinho e... Que que é? Nossa Infinitinho brabo Isso Infinitinhos 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 Ele tinha várias variações de infinitos E geralmente quando ele não te acertava um infinito Ele te acertava um 100% Ou a gente levava pra uma situação que levava um 100% Então era balanceado Era bom Então, cara SF4 Veio com coisas Pô, a gente finalmente tem uma experiência legal, né? Console saiu em 2009 e tal Pô, trials A gente não precisa mais ir na internet A internet E nos fóruns do Shoryuken.com Portal Versus Simplesmente pra... Pá, qual é o combo do meu boneco? O que que combo? Pá, vou tentar fazer isso aqui Ou era revista Uhum Né? Ou eram coisas que basicamente O Japão tinha há 20 anos Ou então era um... Né? Cara Fórum Guia de qualquer coisa Texto Texto e mais texto E ainda mais texto E quando acaba o texto tem mais texto Uhum E pá Trials Legal, trials Não... Não sabia se tinha que fazer o combo no canto da tela Não sabia se pegava do jeito que o trial te dizia É Não tinha aquele replay pra ver como que era Não tinha replay Não tinha... Cara, era... Muito descomplicado então Não Tinha que tava lá e... E foi a revolução dos fighting games da época É verdade O que que tu tinha? Training, molde, trials, cutscenes Umas historinhas Um survival Né? Os trials pelo menos eram divididos em normal e hard E meu Deus o balanceamento daquele jogo Tipo, eu amo SF4 Mas que jogo broken, cara O primeiro... A primeira versão do Street Fighter 4 Que era o boneco... O Rufus era muito forte, né? O Rufus era forte, mas era Sagat e Akuma Sagat e Akuma Sagat e Akuma Sagat e Akuma O Akuma tinha o... Aquele finitinho lá Chute forte, jab, chute forte, jab, chute forte Tô ligado Dava pra fazer umas sete repetições, eu acho E... Cara, tinha mais coisa Isso era da época Mas pelo menos pra fazer isso daí Tu precisa manjar de jogo de luto, né? Arroçar botão, né? É, não Tipo, era... Era tudo janela de um frame Isso Pelo menos isso Então... É escroto, é escroto Na mão de vocês é escroto Mas lá em casa, lá, ninguém conseguia fazer Então foda-se É, e SF4 sofre muito disso Fighting Games, de modo geral Até pouco tempo atrás Street Fighter sofre um pouco disso Que é aquele negócio Tu esmaga botão e tu parece um idiota jogando Né? Até que tu esmaga botão Parece que tu tá fazendo alguma coisa Tu não exatamente tá Mk Tu digita um combo lá Pô, legal, tô fazendo um combo Tô fazendo um negócio Não é o que tu deveria estar fazendo Mas Tu tá fazendo algo